Na agenda original estava a discussão sobre a política energética, mas a Cimeira Europeia de hoje serve sobretudo para discutir o combate à evasão fiscal. A questão tornou-se ainda mais urgente depois da divulgação de vários casos no Reino Unido, França e Estados Unidos. E para travar o que chamam de assaltos aos dinheiros públicos e conseguir arrecadar milhões de euros, os 27 querem reforçar os mecanismos de troca de informação e transparência entre países, que permitam combater a fraude e fuga aos impostos. Pelo menos haverá troca de informação sobre os impostos dentro da União Europeia, para depois de avançar com negociações com países terceiros. É um grande passo. Quando há déficits a resolver, quando é necessária a receita fiscal, é melhor procurar a que está dissimulada que pedir mais aos que já pagam impostos. É, ao mesmo tempo, um princípio de justiça e de boa gestão. Quem não paga impostos deve pagá-los. Por exemplo, em Portugal, a fuga aos impostos faz com que os cofres do Estado deixem de ganhar mais de 12 mil milhões de euros por ano. O mesmo montante que o país recebeu da troca para ajudar a banca em dificuldades. O mesmo tempo, o país recebeu da troca para a que está no Brasil. O mesmo tempo, o país recebeu da troca para o Brasil. O mesmo tempo, o país recebeu da troca para o Brasil. O mesmo tempo, o país recebeu da troca para o Brasil. O mesmo tempo, o país recebeu da troca para o Brasil.